O Okabe, o mano Okabe meteu o Herobrine real, mano. Olhos brancos, Okabe. Caraca, tentaram me trollar com isso aqui, o Geada tentou me trollar, pra quem não sabe. Foi! Oh, foi muito bom esse dia, cara. Foi muito bom esse dia a gente tá jogando Mind, né? É. Aí, o Geada, o Wallace, o Tsuki, eles combinaram de que eles iam trocar o nome. Eles colocaram o nome, tipo, pra um código, sei lá, erro, não sei o que. Erro, underline, não sei o que. E o Geada colocou um skin de Herobrine, e aí apareceu um cara aleatório que eles juntaram no servidor. Nosso servidor, isso. Aí eu, caraca, mano, alguém entrou no servidor. Ai, como assim, alguém entrou no servidor? Quem pode entrar no servidor se você só tem a gente aqui, tá ligado? Sim. E aí eles ficaram tentando me assustar. E a gente, não que a gente achava que era o Herobrine. Não, eu achei que era alguma pessoa que teve acesso. Mas a gente achava que tinha vazado, alguém tinha conseguido assar o nosso servidor, e tava querendo trollar, alguma coisa do tipo. E era engraçado que eu, mano, cabreiro, tipo assim, mano, alguém entrou no nosso servidor. E o pessoal, não, eu não tô vendo nada, não. Não, é engraçado que depois o próprio Alisson se assustou com o Geada, eles tinham o bagulho combinado. E ele tomou o suco. E um se assustando com o outro. Nossa, mano, esse dia foi muito caótico, pena que ninguém gravou, ninguém gravou isso. Ninguém gravou, mano. Ninguém gravou nesse dia, mas foi muito bom. Mas foi engraçado, mas foi engraçado. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ué, essa introdução ficou massa. Eu já falei isso umas 10 vezes. É engraçado. É engraçado. É engraçado. O que é assim? Existem alguns segredos A incerteza é algo corrompida pelo medo Calafrio no corpo efeito sobrenatural Faça o que quiser Mas nunca olhe para trás Não me cuidado pra sentir esse sentimento estranho Como se alguém tivesse te observando Ele tem sua aparência Só que com os olhos brancos É melhor fechar os olhos O tempo está passando Não deixe a luz aparcar Tá se aproximando Acho que pode te escutar Pensa que é fugir Claro que esse é o fim Tem histórias de terror viram sempre a mulher Luzes brilham Mas até quando Vão reluzir não mudem Senão toda a escuridão Vai te seguir Garantido mas ainda igualdade Olhares que não matam por pura sorte Não mudou de algum tipo nem que exige O espírito do amor Qual o detalhe da edição Pode falar aí Vai tirar tudo que é seu E se sair Vou te esperar aqui de novo E não entender o recado que domino esse jogo Isso é Minecraft O lado que não conhece Isso é Minecraft O lado que não conhece No mundo de boxe Faço qualquer criação Onde o único limite É a destruição Não procure o que não quer São Vamos nessa floresta Cara tem uns detalhezinhos Na edição que os caras colocaram Que foi muito legal Que na hora que entra Vem como Ativement Tipo O crédito do editor É um ativement Do Minecraft Nossa Eu não notei isso A gente está em cima da câmera A gente está em cima Vocês não vão ver Mas eu não tinha notado Ali ó Tá vendo? Eu não tinha notado É, vem um ativement É muito engraçado Tem uma referência a Taos Eu nunca vi o Mano 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 E pura sorte No mundo de algum tipo Não consigo O espírito da morte Ficou massa, hein, mano? Gostei, ficou boa a música Ficou, né? Me lembrou muito... As músicas de Five Nights As músicas de FNAF Que quem faz é um canal gringo Isso Ah, eu esqueci o nome do canal Ah, eu me lembrou muito As músicas desse canal gringo Agora eu não vou lembrar Mas é uma vibe boa, não é não? Mas ficou muito bom Ficou tipo o mesmo nível, tá ligado? É, e os gringos Eles têm AdSense e gringo, né? Pra fazer É, então Aqui a gente tá falando de AdSense BR Então Mano, gostei bastante O rolê, massa Se eu fui lá E coloquei o nome de vocês Nos meus pokémons Caraca Nossa, gente Gente do céu Nossa, gente Espero que cuide bem da gente Lá nos pokémons Mas curti Comentem aí o que vocês acharam Aqui do Herobrine Do Okabe Eu gostei Achei uma música Vibes Eu acho realmente Eu não manjo muito Da lore Do Herobrine É Não manjo muito Mas a música ficou Vibes A lore de Minecraft em si Eu não Eu não sei Eu acho que eu nunca parei Pra ver um vídeo Sobre a lore de Minecraft Então eu nem sei Muito bom, gostei Não, curti, curti Tamo junto Do Herobrine Legenda Adriana Zanotto